Resolve a equação e encontra os valores a excluir. O que se pretende dizer quando se fala de valores a excluir é levar-nos a pensar que valores fazem com que algum dos lados desta equação fique indefinido. O motivo por que queremos fazer já isso é porque, à medida que manipularmos algebricamente esta equação, podemos perder alguma coisa nos denominadores e podemos obter algumas soluções com valores que, nesta expressão, na expressão original, fazem com que algum termo fique indefinido. São todos estes valores, ou seja, todos os valores que não estão no domínio desta equação que vamos excluir desde já. Que valores temos de excluir logo à partida? 4 sobre p menos 1 não está definido se p for igual a 1. Porque se p for igual a 1, então isto vai estar a dividir por zero e isso é indefinido. Então, p não pode ser igual a 1. E, deste lado, se p for igual a menos 3, então este denominador ficaria zero e isto também seria indefinido. Então, p não pode ser igual a 1 nem igual a menos 3. O que quer dizer que estes são os valores a excluir. Agora vamos tentar resolver esta equação. Vou escrevê-la aqui. 4 sobre p menos 1 é igual a 5 sobre p mais 3. A primeira coisa que podemos fazer é tentar tirar o p menos 1 do denominador. Agora que assumimos que em nenhuma destas expressões temos zero no denominador e que isto está bem definido porque excluímos estes valores de p. Para fazer isto, podemos multiplicar o lado esquerdo da equação por p menos 1. Mas lembrem-se, isto é uma equação. Se queremos que os lados se mantenham iguais, o que fizermos no lado esquerdo temos de fazer no lado direito. Por isso, multiplicamos por p menos 1 dos dois lados. Também queremos eliminar este p mais 3 do denominador do lado direito. A melhor maneira de fazer isso é multiplicar o lado direito por p mais 3. Mas se fazemos isso do lado direito, também temos de o fazer do lado esquerdo, p mais 3. E o que é que acontece? Temos p menos 1 no numerador e p menos 1 no denominador, que se cancelam e ficamos com 1 no denominador, que é o mesmo que deixar de ter denominador. O lado esquerdo simplifica-se para 4 vezes p mais 3, ou se distribuírem o 4, 4 vezes p mais 4 vezes 3, que dá 4p mais 12. Do lado direito, temos p mais 3, que cancela com p mais 3, porque é p mais 3 a dividir por p mais 3. E ficamos só com 5 vezes p menos 1. Se distribuírem o 5, ficam com 5p menos 5. Esta é uma equação linear bastante simples de resolver. Vamos isolar os p's de um lado e as constantes do outro. Para isso, vamos subtrair 5p a ambos os lados. Vou mudar de cor. Vamos subtrair 5p a ambos os lados. Do lado esquerdo, ficamos com 4p menos 5p, que é igual a menos p. Mais 12 é igual a... Estes dois anulam-se, é igual a menos 5. Agora podemos subtrair 12 a ambos os lados. Subtraímos 12 a ambos os lados e obtemos... Estes dois anulam-se, ficamos com menos p igual a menos 5 menos 12, que é menos 17. E estamos quase a chegar ao fim. Podemos multiplicar ambos os lados por menos 1, ou dividir ambos os lados por menos 1, dependendo da forma como queiram vê-lo, e obtemos menos 1 vezes menos p, que é... Deixem-me descer um bocadinho para ter um bocadinho de espaço. P é igual a 17. P é igual a 17. Vamos ver se resulta. Não é um dos valores a excluir, mas vamos verificar de qualquer maneira que funciona. Se tivermos p igual a 17, obtemos 4 sobre 17 menos 1, que precisa de ser igual a 5 sobre 17 mais 3. Estou simplesmente a substituir p por 17, que é a nossa solução. Isto é o mesmo 4 sobre 16, que precisa de ser igual a 5 sobre 20. 4 16 avos é o mesmo que 1 quarto, que precisa de ser igual a 5 20 avos, que na realidade é o mesmo que 1 quarto. Tudo bate certo. Estes são os valores a excluir e, sorte a nossa, este não é um dos valores a excluir. Estes são os valores a excluir.